Música Mulher, lagante e tolente Se vem aqui, me diz algo Por passar, bater meu coração De amor, de meu amor Pra sempre serei o seu amor Ajudar da fria lela de invadir Mas não vem que pareça Eu sei que está curtindo no dia Adeus, tô de volta E ela não vem, mulher Vê se chega logo A saudade bateu Não sei o que motivo Você não veio Vem, corre o meu amor Vem, me empresta, por favor Matar a soledadão Eu trago meu coração Vem, meu amor Matar a tristeza dos meus olhos 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 Com eu, me olhando Fazendo canções de amor Me prova, me prova, me prova Que provavelmente você não vai escutar Fazendo canções de amor Que provavelmente você não vai escutar Meu amor Dá uma tristeza dos meus olhos Dá uma tristeza dos meus olhos Me empresta dos meus olhos Eu aqui, nesse sufoco Sem jeito Nesse sufoco Caramba Tchau Tchau Tchau